Aplausos, gente, a cidade de Registro. Banda e paparra do município de Registro. A regência do maestro Adriano Maciel de Souza. Eu lembro de três músicas que ele me falou. Ele falou, vamos fazer, né, do Yesterday, 9ª Sinfonia de Beethoven, vamos fazer Asa Branca e a outra maestra anunciada. A gente vai ver. Fica à vontade, maestro. 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 Amém. 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 Vamos aplaudir a cidade de Registro. Pode aplaudir a vontade, Deus. Nós queremos agradecer maestro. Muito obrigado ao maestro Adriano Maciel de Souza Obrigado a vocês, jovens músicos Muito obrigado a vocês A banda e fanfarra do município de Regiço No Revelando São Paulo Muito obrigado